O vídeo de hoje é sobre o livro Evelina, da autora Francis Purt. Esse livro é da editora Pedra Azul e, pelo que eu fiquei sabendo, é a primeira vez que esse livro é traduzido aqui no Brasil. Então, essa aqui é a capa que eu achei muito bonita. Eu gosto muito das edições dessa editora Pedra Azul. Eles só estão publicando clássicos e acho que até é uma editora nova. Aqui. E é uma edição muito bonita. Ela tem a orelha. Aqui, ao final, você tem uma imagem da Francis Burney, da autora do livro. Esse livro foi publicado em 1778 pela primeira vez. Mas, pelo que eu li aqui, a autora começou a escrever esse livro quando ela tinha 14, 15 anos. E eu fiquei impressionada, gente. Mas ela publicou quando ela tinha 25, 26 anos, mais ou menos. E, por dentro, ele é cheio de imagens que facilitam muito a leitura. Para você saber exatamente a época, como que as pessoas se vestiam, como que era nessa época. A ilustração ajuda muito. Aqui nós temos a protagonista, que é a Evelina. Primeiramente, o livro, ele é um romance epistolar. Ou seja, ele é escrito em cartas. Então, é sempre a Evelina escrevendo uma carta para o tutor dela, que seria o pai adotivo dela. E assim por diante. E ele também escrevendo. Então, a história toda é por cartas. É a primeira vez que eu li um livro assim. Eu nunca li um romance epistolar. E, na verdade, eu não tenho o costume de ler romances históricos. Então, assim, eu estou um pouco perdida. Eu fiquei até um pouco perdida. O único livro, assim, de romance histórico que eu li até esse momento foi Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que já tem resenha aqui no canal. E eu estou lendo um livro da Jane por mês. Tanto que a Frances Burney foi uma grande influência para a Jane Austen. Então, por isso que eu comprei e fiquei bem interessada. O livro, ele conta a história da Evelina, que é a personagem principal aqui. Ela é uma garota de 17 anos e que mora com o seu tutor no interior da Inglaterra. A mãe dela fez N coisas erradas para uma mulher da época. Acabou engravidando. O pai não quis reconhecer a Evelina como filha. A mãe acabou falecendo no próprio parto. Então, a Evelina nunca conheceu a mãe. E a Evelina foi criada pelo tutor da mãe. Que, depois que a mãe faleceu, ele acabou se sentindo responsável pela Evelina. Até mesmo porque o pai a rejeitou. E a Evelina, ela é uma menina, assim, muito bonita. Ela é extremamente educada. E aos 17 anos, ela recebe uma proposta, digamos assim, de viajar para Londres para passar uma temporada com a família Mirvans. Que é uma família conhecida ali do tutor dela, que é o Willers. E ele fica, né, o tutor dela fica meio em cima do muro e tudo mais. Mas, né, permite a Evelina viajar. Até mesmo porque a família Mirvans tem uma... Eles têm uma filha, que é a Maria. Que ela tem praticamente a mesma idade da Evelina. Então, a Evelina seria, assim, uma acompanhante. Um subtítulo do livro. A história da entrada de uma jovem dama ao mundo. A Evelina é uma menina do interior da Inglaterra que vai para Londres. Ela irá frequentar os melhores bailes, as melhores atrações de Londres. E ela é uma menina do interior da Inglaterra. Então, o livro, ele conta, nas cartas, a Evelina passa todo o sentimento dela, de tudo aquilo que ela está sentindo, em relação a esse mundo pelo qual ela não conhece. A Evelina é uma menina totalmente inocente. Ela tem um ótimo coração. Ela é muito bondosa. Mas ela é totalmente ignorante aos costumes das damas do século XVIII em Londres. Então, acontece ali no decorrer da narrativa, dos locais pelo qual a Evelina frequenta, como ela não sabe como se comportar, acaba ocorrendo alguns incidentes, alguns equívocos. E esses incidentes acabam dando ali a entender para as outras pessoas, começa a passar uma imagem falsa do que realmente a Evelina é. Então, dali você tem toda a trama da história. Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, como eu não tenho o costume de ler esse tipo de livro, Durante a leitura eu fiquei o tempo inteiro pensando o seguinte, dos outros romances que eu li, não só esse do livro da D'Agenion, se arrasa a insensibilidade, mas alguns outros, não sei o que seria o romance, mas alguns outros clássicos, a mulher nessa época, ela era muito protegida. E aqui acontece tantas situações, mas tantas situações com a Evelina, e isso me deixou confusa, porque ela é totalmente desprotegida. Apesar dela estar com amigos, os amigos muitas vezes não a protegiam como deveriam a proteger. Os homens, os cavalheiros, aqui no livro, todos eles se insinuando para ela, tem algumas cenas de homens tentando agarrá-la, fazendo piadinhas, e ela está frequentando lugares da alta sociedade, mas a Evelina não é uma menina rica. Só que eu fiquei, eu terminei a leitura do livro, eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. E eu assisti um vídeo da Clare Scorsi, que ela fez a resenha do livro A Evelina, vou deixar o link desse vídeo aqui no box de informação, e a Clare fez um comentário que aí sim eu consegui entender o porquê de tudo isso, de todos esses equívocos, de toda essa, como que eu posso dizer, da forma como os homens, como as pessoas tratavam a Evelina, por que que a tratavam desse jeito? E a Clare fez um comentário muito bacana, porque a Evelina, assim como a Ema, do livro da Jenny Austin, são personagens muito parecidas, ambas são lindas, são bondosas e tudo mais, só que existe uma diferença grande, a Ema é uma menina rica, de fortuna, eu não li Ema ainda, ok? E a Evelina, ela tem todos os atrativos de Ema, mas a Evelina é uma menina que não tem fortuna. Então, para essa época aqui, século XVIII, mulheres bonitas, que não tinham fortuna, que não tinham uma posição social, elas eram tratadas como mulheres descartáveis. Os homens achavam que esse tipo de mulher eram mulheres descartáveis, ela é bonita, mas não tem fortuna, então não interessa, só me interessa a beleza dela. Então, é bem isso que aí sim eu consegui entender após esse comentário da Clare, que a Clare, ela leu muito esse tipo de romances históricos e tudo, e como eu não tenho esse costume, é um tipo de gênero que eu comecei a pensar agora, estou com vontade de ler agora, nessa fase da minha vida, Então, eu fiquei meio perdida. E eu fiquei sim comparando muito esse livro com as mulheres daqui, mas são a vida social bem diferente. Então, é um livro muito interessante, porque em todo momento você irá participar da aflição da personagem. Eu fiquei extremamente aflita. Alguns momentos eu fico falando assim, gente, como a Evelina é boba, como ela é... Mas não, gente, ela é uma menina do interior, que foi criada por um senhor, e de repente ela está em Londres, com pessoas que ela não conhece, com pessoas da alta sociedade. Então, assim, ela passa por situações, assim, extremamente delicadas, situações, assim, de perigo, de perigo mesmo, assim. Eu fiquei super aflita o livro inteiro, gente. Principalmente quando eu estava lá no finalzinho do livro, eu comecei a ficar desesperada com, gente, o que vai acontecer com a Evelina? Você fica naquela ansiedade. Eu fiquei extremamente ansiosa durante toda a leitura. e que escrita fantástica a da Frances Verne. Apesar de ter lido um livro traduzido, é uma escrita espetacular, assim. Eu fã, gente, fã. Eu amei a escrita, adorei a narrativa, e foi muito gostoso eu entrar nessa sociedade, uma sociedade que até então eu não tenho tanto costume, assim. E as ilustrações ajudam, assim, muito. As ilustrações é de uma ajuda enorme para você ter mais ou menos uma noção do ambiente em que eles estão vivendo. Essa edição, ela vem com muitas notas de rodapé, porque existem termos, existem algumas palavras que os personagens citam, que na época era normal, mas para o nosso século, para o século XXI, é muito diferente. Então, tem a notinha de rodapé, você não fica perdida na história em momento algum, e tem outros personagens no livro, por exemplo, a Madame Duval, que é a avó da Evelina. Gente, é assim, é uma comédia. Além de toda a aflição da Evelina, ela está rodeada de gente maluca, ela está rodeada de gente doida. E, assim, só que é uma loucura, são pessoas que, assim, é de você rir. É um livro, ao mesmo tempo, engraçado, porque tem uns personagens, que é a Madame Duval, tem o Capitão Mirva, gente, que é aquele cara, gente. Tinha horas que eu dava risada com ele, tinha horas que eu ficava com raiva dele, porque ele era muito estúpido. É, sabe aquele cara que, onde ele entra, ele causa, ele arranja uma briga. É aquele cara que causa, ele não tem respeito nenhum, gente. Nenhum, é um cara assim. E tem o Willoughby, Willoughby, acho que é assim que se pronuncia, que é um cara que fica perseguindo Evelina o tempo inteiro. Que cara chato. Que cara insuportável. A parte que eu fiquei com mais raiva da Evelina, é que eu falei assim, gente, manda esse cara pra aquele lugar. Mas a Evelina, gente, é uma pessoa bondosa. A Evelina é uma menina do século XVIII, sem experiências na vida. Gente, que paciência. Mas, ao mesmo tempo, ela ficou doente. Acho que as mulheres, nessa época, sofriam muito, gente, de depressão, porque elas tinham que guardar tanta coisa. A Evelina, ela guarda tanta mágoa, é tanta coisa que... Porque ela não pensa por ela. Os pensamentos dela, que ela depende sempre de alguém. Então, ela se apoia muito no tutor. Ela acaba se apoiando muito no tutor. Então, tudo, ela pede conselhos. Ela não sabe fazer nada sozinha, sem pedir a opinião do tutor. Então, ela é uma menina, assim, totalmente frágil, totalmente desprotegida de tudo. E quem a ajuda muito, isso, mais lá para o finalzinho do livro, é uma senhora chamada Selfin, acho que é assim que se pronuncia, que é uma conhecida do tutor, que depois que ela vai para Londres, fica um bom tempo, passa por N situações, ela volta para o interior da Inglaterra, e essa, sim, ela está muito abatida, ela está muito mal. e a senhora pede autorização do tutor para levar ela a viajar um pouco, para ela tomar outros ares, para outros lugares, enfim. A Evrena acaba indo, e lá ela encontra todo mundo de novo. E ali tem toda a continuação da história dela em Londres. E é um livro muito, muito, muito gostoso de ser lido. E, gente, amor, amor. É um livro que eu quero reler novamente, até mesmo para eu ir me habituando a esse tipo de livro. Se você aí que gosta muito desse tipo de romance, deixa aqui nos comentários um autor ou um livro específico como indicação. Um detalhe sobre essa edição que eu fiquei um pouco incomodada foi em questão... Tem muitos erros de digitação. Eu, pelo menos, não encontrei nenhum erro na tradução. Na tradução, eu não sei dizer, né? Mas, assim, eu achei o livro muito bem escrito, como eu disse para vocês, uma narrativa maravilhosa, mas ele tem vários errinhos de digitação. Por exemplo, eu até fiz uma marcação aqui. Aqui lá na página 260, eu marquei uma frase que eu achei muito bacana. que a personagem fala o seguinte... Ocultação, minha cara Maria, é inimiga da tranquilidade. Da forma que eu vier a errar no futuro, nunca serei insincera em reconhecer meus erros. A palavra tranquilidade está faltando o I no que lidade. O que está faltando a letra I. Então, ficou assim, ó. Ai, gente, não sei se vocês vão conseguir ver. É com tranta do outro lado. Então, você tem vários errinhos desse tipo. Por exemplo, a minha cara madame está escrito assim, minha casa madame. Olha, se eu fosse... É que eu acabei não... 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 grifando isso. Mas, cada página, você encontra um erro de digitação. Você percebe que é apenas um erro de digitação. Mas, né, é uma... é a primeira edição, tá? E pelo que eu... Mas, a revisão foi feita, acho que, por uma empresa que se chama Coluna Criativa Comunicação e Assessoria LTDA. Então, assim, é um livro que precisa passar novamente por uma revisão para alterar esses erros de digitação. Eu já até comprei um outro livro dessa editora que se chama Norte e Sul da Margarete alguma coisa, esqueci o nome. É, tem vários livros dessa editora que eu quero muito. E... tá aqui, gente, uma excelente leitura para quem gosta de livros de época, livros de história. É muito interessante ler um tipo de livro assim e que você fica pensando assim, nós, como nós mulheres hoje em dia no século XXI temos liberdade para tantas coisas. Não temos tantas ainda, muita coisa ainda precisa ser feita. Mas, gente, nessa época era muito difícil. Era muito difícil. Então, é isso. Uma excelente leitura, cinco estrelas. e se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilha e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!